A Gabriele chegou e falou aqui. Você viu como a Mirela respondeu? A Mirela é putada quando ela sai fora, a Gabriele. Ele tá com outra, certeza. A Gabriele falou assim, ó. E quando o namorado... Já é namorado, tá? Depois de alguns meses fica estranho, quebrando compromissos, não te priorizando, deixando de responder algumas mensagens e etc. O que fazer? Aí a Mirela disse pra ela trocar de namorado. Mas calma que ela complementou, tá? A Gabriele complementou ali atrás. Ela falou, terminei, ele viajou. Não quis me levar. Dava desculpa que estava sem internet, que tinha acabado a bateria, mas eu vi a Elion no Insta. Só mentiras. Conversei com a ex. Mesmo padrão. Ela foi conversar com a ex do cara. E a ex confirmou que ele era assim também com ela. Já tinha até um histórico, né? Já tinha um histórico. Elas viraram uma amiga, elas conquistaram o mundo e hoje elas mandam nos homens. É, no caso dela que namorava, é claro que quando é um namoro, num relacionamento mais estável, a gente não pega e some e desaparece, né? No caso, ela até disse que terminou com ele. Mas é muito também bancar as suas escolhas do tipo, fulano, isso não está funcionando pra mim. Você não responde mais mensagem, você, sei lá, desaparece e tal. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou a sua namorada. Você escolheu se comprometer comigo. Não foi isso? Ah, fulana, foi. Então ótimo. Ou você banca o nosso acordo e começa a fazer X, Y, Z. Ou então, eu vou terminar com você. E vai ter cara, infelizmente, que não vai se importar. Tá? Tem pessoas que não se importam. Talvez ele está fazendo isso exatamente pra que ela tenha coragem de terminar. Porque isso acontece. Se for, ela tem que bancar a escolha dela. Ok? Não quero mais. Tchau. Cada um segue sua vida. E ela tem que olhar pra frente. Foda. Percebe? Não tem mais, não tem se, não tem será que. É isso. É isso. É isso. E aí, se ele quiser lutar por ela, lutar pelo... Aí ele dá o jeito dele. Ela simplesmente vai ficar sentada assistindo. Não foi ele que vacilou? Não foi ele que escolheu? Então, aquele banco é a escolha dele. E se ele quiser depois voltar atrás, ele que se vire. Nossa, você sabe que uma vez eu passei parecido com isso que ela passou. Eu estava conhecendo uma pessoa, uma mulher, que ela ia viajar. Sempre que ela viajava, ela ficava sem sinal. Sempre. Bebezinha, vocês não conheciam essa aqui. Essa aqui é nova, viu? Conhece essa? Conheço, né? Ela ia pra um lugar muito instante. Muito instante. Ela aí ficava sem sinal, sem sinal, não sei o quê. E olha aí. Hoje em dia, bebezinho, eu estou casado. Não com ela. Ah! Eu tenho que era. Não, não. Estou casado, não, com ela, que não é, obviamente, né? E você vê, você era Miguel, a gente não deu certo, obviamente, porque aí... Você viu o que acontece? Aí o cara, o cara ou a mulher, dessa atitude, o cara que é inseguro, que baixa, por algum motivo, carente, carente, carência, atribua a carência emocional ali. E aí você fica, como é que fala? Cobrando atenção. Você sabe que é pessoalmente não pra você. Sim. Você sabe que tem a porra de sinal, que é aquela que ela te manda mensagem falando que tá sem sinal. Entendeu? Calma, tô sem sinal aqui. É você, não, não. E tá mandando mensagem sem sinal. É você, não, deve tá sem sinal mesmo. Mas aí você se convence. Já que aí você quer atenção. E aí você se mostra totalmente dependente e desesperado. Isso vai fazer com que ela enxergue você como a mesma coisa que o pedaço de lixo no lixo. Exato. Você se desvaloriza pra manter, né, aquele vínculo. Que é isso. E aí você desvaloriza e perde valor. E aí ela enxerga valor e você enxerga valor. E aí acabou. E aí você não tem valor. Nossa. É aí, ZBzinho. Acho que essa é a mensagem do programa de hoje. Você, quanto mais você se desvaloriza, mais sua vida dá certo. Eu fiz a sua parte hoje no programa, ZBzinho. Sem que você se valoriza, nenhum homem vai. Sem que você se valorizar, nenhum homem vai. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?